Bom galera, eu tô aqui ó, se eu tiver suando aí demais, me desculpa, mas tá muito quente. Eu tô aqui com a calça do Cuca, né, e com o Valdívia. Vocês pediram pra eu falar sobre Valdívia, que hoje fez uma publicação no Instagram que ele tava hospedado em um hotel próximo ao Allianz Parque com a sua família. Ele fez essa publicação meio que deixando no ar, louco pra voltar a jogar com a camisa do Palmeiras com certeza. E fatalmente, se ele não fechar com o Palmeiras, eu acredito muito em um desfecho com outra equipe, talvez até aqui da capital mesmo. Mas eu quero primeiro tratar a respeito do que eu acho do Valdívia. Não vou ser hipócrita durante todo o vídeo. Eu quero falar sobre o que eu penso, da maneira com que eu penso, e não tô muito importando com críticas, até porque eu tô ao lado das pessoas que gostam do Valdívia. Quem não gosta do Valdívia, pra mim, são dois tipos de pessoas. A primeira, que eu respeito, são aquelas pessoas que entendem que o Valdívia passou pelo Palmeiras e deu muito migué. E isso fez com que estragasse o relacionamento do Valdívia com esses torcedores. Então, esses torcedores eu respeito. Agora, a pequena parcela que fala que o Valdívia não joga nada, que não joga bola, que não é jogador de futebol, isso eu não respeito porque eu joguei bola e o Valdívia é diferenciado tecnicamente. O que ele fez fora de campo, sim, estragou ele. E quem tem essa opinião é respeito. Mas falar que o Valdívia não joga bola, o Valdívia deixa hoje, com a fibrose dele, com uma perna só, no chinelo, muitos jogadores do futebol brasileiro e até alguns jogadores do elenco atual do Palmeiras. O Alejandro Guerra, hoje, pra mim, é um dos principais jogadores do Palmeiras e vai crescer ainda muito com a camisa do Palmeiras. Porém, ele é o meio campista dinâmico que o futebol pede hoje, né? Ele é como se fosse um Iniesta. E o Valdívia é o mágico. Então, dá muito bem pra um mágico jogar junto com um cara dinâmico como o Iniesta e como o Alejandro Guerra. O Alejandro Guerra é aquilo que o Lucas Lima é, que o Everton Ribeiro é, que o meio campista dinâmico hoje do futebol é. O Valdívia já não, o Valdívia é o mágico. É um cara totalmente diferente, é o clássico 10, é o cara que enxerga possibilidades dentro do campo onde a maioria dos jogadores não enxergam. E eu via muito o Valdívia em elencos não qualificados, deixando jogadores perebas na cara do gol como o Ricardo Bueno e Companhia Limitada, Maicon Leite. E ele era o cara crucificado, sendo que a parte dele eu sempre enxerguei que ele fazia dentro de campo quando ele conseguia jogar bola. Agora, quando deu elencos pro Valdívia, a gente pode até usar o elenco campeão da Copa do Brasil que se perdeu ali depois do título e acabou caindo para a Série B. Quando colocou jogadores como o Hernan Barcos, a parceria deu muito certo, trouxemos aí mais uma Copa do Brasil. Acabamos caindo depois porque era muito, era um desnível técnico muito grande. Se tínhamos por um lado Marcos Assunção, Valdívia e Barcos, por outro lado tínhamos jogadores perebas como o meio campista Rivaldo, como o lateral Juninho, eram muitos jogadores, uma diferença de qualidade técnica muito grande. Aquele lateral Arthur, que quando veio porque fez alguns gols o torcedor já achava que era o novo Arce quando era uma puta de uma pereba que sumiu do futebol, inclusive. Então o Palmeiras passava por momentos difíceis em termos de ter um jogador muito bom e ter vários jogadores ruins. Quando o Ronaldinho Gaúcho chegou no Atlético Mineiro a pedido do Cuca, o Cuca enxergou no Ronaldinho Gaúcho a solução para o problema dele e ele falou isso em entrevista recentemente. Então o Cuca enxergou que o Ronaldinho era a cereja que faltava e eu enxergo sim que o Palmeiras precisa de um meio campista armador, articulador. O Moisés é dinâmico, o Tietê é dinâmico, o Alejandro Guerra é dinâmico e nós não temos esse meia para cadenciar jogo. Que é o Valdívia. E por que eu coloquei ao lado aqui a calça do Cuca e a camisa do Valdívia? Porque vai passar pelo Cuca a decisão do Valdívia voltar ao Palmeiras. Obviamente ele vai correr atrás para isso, ele já mostra isso e eu sei que se ele não fechar com o Palmeiras fatalmente ele vai jogar em outra equipe, talvez até aqui de São Paulo mesmo. Vou desejar má sorte para o Valdívia se ele vestir a camisa de outro time que não seja o Palmeiras. Não vou desejar má sorte para o Valdívia. Sou fã do Valdívia, do futebol dele e entendo que ele está acima da linha aí, da média dos jogadores na posição dele no futebol brasileiro. E se ele tivesse entendido um pouquinho mais o que ele poderia dar para o futebol mundial, o Valdívia teria vestido camisa de Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Manchester City, enfim. Ele tinha condições para isso e ele mesmo se estragou. É um cara diferenciado, respeitado na seleção do Chile por Vidal, Alexis Sanches. Por que não seria respeitado por Borja, por Guerra, por Tietchê, por Dudu, enfim. É um cara diferenciado na minha opinião, não estou criticando os jogadores do Palmeiras. Mas para mim o Valdívia joga em qualquer equipe do Brasil, essa é a minha opinião. E falando a respeito hoje do clássico, o Cuca tirou um pouquinho o peso do elenco. Falando a respeito de Tabu, eu acho que o Cuca está certinho nisso, se liga aí. Qual é a dificuldade de jogar lá no Morumbi? Bem, eu não mexo muito com isso de Tabu, porque na verdade você está aqui há um ano. Os jogadores aqui também há um ano, dois no máximo. Então eles têm um Tabu de um ano, dois. Lógico que se tem todo esse tempo que não ganha, ele tem que ser dividido com todos que já estiveram aqui em outras ocasiões. Mas você não tem que pegar isso aí como peso para você, pelo contrário. Porque ano passado a gente, com naturalidade, quebrou muitos Tabus em outras circunstâncias locais que não ganhava também, mas sem pressão nenhuma. O importante é a gente pensar no campeonato, na sequência do campeonato, em fazer um bom jogo, em conseguir um bom resultado, do que levar para o lado pessoal de Tabu ou coisa assim. Bom galera, hoje o Cuca falou também em entrevista que provavelmente vai com equipe com força máxima. O que aconteceu foi que ele poupou a zaga, ele poupou o Dracena e poupou o Mina, mas devemos ter a zaga titular. Se não tiver os dois, eu acredito que pelo menos um dos dois deva jogar. Ou Dracena ou Mina, e aí pode entrar o Juninho ou o Antônio Carlos. No mais, o Palmeiras deve ir completo contra o São Paulo. O Tabu incomoda sim. Nunca estivemos tão próximo de tirar esse Tabu. O momento do São Paulo é de desconfiança absoluta. Os jogadores não estão confiantes. Eu assisti as coletivas dessa semana, assisti também o que o Rogério Senna falou, e percebo que os jogadores não estão muito confiantes. O Palmeiras tem que ir lá e surpreender o São Paulo, marcar a saída de bola. É o DNA do Palmeiras hoje. Marcação de saída de bola, transição rápida. E eu tenho certeza que nós podemos sair do Morumbi hoje com o Tabu quebrado e com uma boa vitória. Eu aposto em um jogo com muitos gols. 4x3 para o Palmeiras. Não sei qual é a opinião de vocês. Comente aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal. Peço que se inscreva para você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir. Quanto ao Valdívia e quanto ao like e dislike do vídeo. Use o termômetro de like desse vídeo. Por mais que você goste de mim e não goste da minha opinião. Use o termômetro de like. Se você gosta do Valdívia, dê like. Se você não gosta, dê o dislike e comente por que você deu o dislike, que eu quero ver a opinião da torcida. Tamo junto. Até a próxima. Vamos, Palmeiras é nóis!